E aí, meus quadro e finalistas da Copa do Nordeste, bom dia pra vocês, tá? Quem não está nas quartas de final? É só dia mesmo. Mas enfim, vamos embora, mais um vídeo pós-jogo, esporte 3x0 na Juazeirense de forma merecidíssima, mas primeiro a gente tem que trazer todo o panorama da fase de grupos e como é que chegou o esporte na última rodada. A partir do momento que o único time do Grupo A que está jogando a Série A nessa temporada é o Vitória, e esse time começa nas duas, três primeiras rodadas a desperdiçar pontos preciosos contra o Alto do Piauí, o Vitória empata, contra o Náutico no Barradão, o Vitória empata, e vai ficando lá atrás na tabela. E o esporte começa nas três, quatro primeiras rodadas bem, apesar de perder ali do Bahia na estreia, se recupera vencendo do 13 por 3x1, depois de vencer do 2x1, foi mal, 3x1 do 13, vence 2x1 o Itabaiana, na quarta rodada o esporte empata com o Fortaleza, estava claro um cenário que o esporte ia brigar por essa liderança até a última rodada. Por quê? Porque o Vitória estava lá atrás e o esporte estava ali nas cabeças e o esporte tem mais qualidade de grupo do que o CRB e tem mais qualidade de elenco do que o Ceará também. Então naturalmente o esporte passa a ter uma responsabilidade de nos próximos jogos, nos últimos quatro jogos, o esporte venceu a maioria, até porque eram adversários fraquíssimos, o esporte vai lá, vence do alto no Piauí, o esporte pega o Náutico que empatou, foi um ponto baixo nesses últimos quatro jogos, por decisão de Mariano Souza, que era para colocar os titulares, e ele coloca sete, oito reservas naquele jogo. Aí pega a sétima rodada, o esporte vai lá e vence do ABC, e na última rodada o esporte, ele vence agora do da Juazeirense por 3x0. Então acaba sendo uma fase de grupos da Copa do Nordeste, do esporte, boa, o esporte faz 17 pontos, poderia ser um pouco melhor? Poderia também pela qualidade de grupo que a gente tem. A gente poderia ter vencido do Náutico, a gente merecia ter vencido do Fortaleza, a gente poderia ter feito um jogo até melhor do que fez contra o Bahia na primeira rodada lá atrás, a gente tomou um vareio de bola, a gente poderia também, se a gente pegar esse pacotão, a gente poderia ter feito um jogo melhor contra o Itabaiana, mas de um modo geral, o nosso papel, o nosso dever de casa foi feito, liderança garantida. Outra coisa, ah, mas vai pegar o Ceará, era melhor ser segundo, porque aí pegaria o Botafogo da Paraíba. Não, é questão de azar mesmo, tá gente? Porque assim, eu projetava o Botafogo da Paraíba vencendo o sub-20 do Bahia, mas não goleando. O Botafogo da Paraíba pegou essa segunda colocação, não é porque ganhou de 1x0 não, é porque ganhou de 4x0, porque goleou o Bahia. Aí o Botafogo da Paraíba fez saldo, 6 gols de saldo, e ultrapassou o Ceará, que venceu ontem na rodada também, mas venceu só por um gol de diferença na reta final do segundo tempo, com um gol de Eric Puga. E mesmo assim, é bom deixar bem claro que não é, ah, deu azar de pegar o Ceará, beleza, que seria mais fácil pegar o Botafogo da Paraíba do que pegar o Ceará. Mas se a gente terminasse esse grupo A na segunda colocação, a gente iria para a chave 2. Aqui, ó. A gente iria para essa segunda chave aqui, que teria, sei lá, hipoteticamente, Esporte e Botafogo da Paraíba, mas a gente passando aqui, a gente ia jogar fora de casa contra o Bahia, provavelmente na Fontenava Latada, nas semifinais. Agora a gente vai para um enfrentamento mais difícil, que é o Ceará nas quartas de final, mas na área e na Pernambuco, com o apoio do seu torcedor massivo, e se o Esporte entrar focado 100%, o Esporte tem capacidade de vencer, porque, na minha opinião, tem mais elenco do que o Ceará. E aí, passando do Ceará, o Esporte pegaria ali, ou o Fortaleza, ou o Autos do Piauí, na arena de novo. Com o apoio do seu torcedor, de novo. Sendo empurrado pela massa rubro-negra, de novo. E aí, podendo chegar na final, dois jogos contra o Bahia, o primeiro seria, teoricamente, aqui na arena, e o segundo jogo seria na Fontenava. Se o Bahia chegar na final, é claro, é sempre bom a gente ponderar isso. E assim, para o jogo de ontem, o Esporte chega na liderança, e estava claro o cenário. Cara, temos que vencer para cravar matematicamente essa liderança. E era um jogo decisivo. É como se a gente tivesse ontem, gente, um jogo de Copa do Brasil único, que a gente tem que vencer para garantir o mando de campo para a próxima fase. E a gente conseguiu fazer isso. Não só o mando de campo na próxima, mas se passar na outra também, na semifinal. Então, os jogadores entraram com a postura boa. Uma postura inteligente, uma postura de intensidade, uma postura de marcar a pressão de encurralar a equipe da Juazerice desde o primeiro minuto de jogo, e mordendo um intenso no campo de ataque, trocando muito espaço com muita dinâmica. Coisa que a gente não viu contra o Muricy, que era um jogo muito importante também. E os jogadores entraram na passividade, na amorosidade. Como se quem dizia assim, a qualquer momento eu vou vencer o jogo. Contra o Santa Cruz, lá na rua, da mesma coisa. A amorosidade, a troca de passes lento ali no campo de defesa, e toca pra cá, aí roda, aí demora, aí fica naquela, aí na soberba, achando que vai fazer o gol a qualquer momento, e a trombo entrando. Contra o Náutico, a mesma coisa. A posturazinha medíocre, sem intensidade, sem aquela pressão no campo de ataque, aí fica trocando passes com amorosidade, com passividade no campo de defesa, sendo que eram jogos decisivos. Ontem não. Ontem, meu irmão, com um minuto, o esporte ia criar uma chance claríssima de gol. O Romário já deixa o Fábio Matheus na cara do gol. E a gente já viu, mesmo o Alan Ruiz, que é lento, que não entrega muita intensidade, mesmo o Filipe, que é lento, que não entrega muita intensidade, a gente já viu uma boa postura do esporte, de intensidade, de correria, pelo menos você viu. O Alan Ruiz tá correndo, pelo menos. Pode até ser que ele nem tenha feito um bom jogo ontem, não fez um bom jogo ontem, mas correu, tentou, buscou o jogo, tentou distribuir passes, já buscar movimentação pra receber no ponto futuro. Filipe não ficou naquela tirissa, naquela amorosidade, também distribuiu os passes com maior velocidade. Filipe fez um bom jogo ontem também, tá? É um dos destaques da partida do jogo de ontem. Então, assim, você já viu o time com a outra postura mais inérgica pra buscar a vitória o mais rápido possível, não se acomodando com 0x0, e não, a qualquer momento eu vou fazer o gol. Não, o esporte cria situações muito claras, muito rápido. Com um minuto, o Fábio Matheus perde um gol cara-a-cara. Com seis minutos, Gustavo Coutinho recebe mais uma bola de Lucas Lima. Gustavo Coutinho na grande área finalizou a bola travada. Aos 19, você tem mais uma oportunidade dela, o Alan Ruiz finaliza fora da grande área. Aos 22, João Marinho distribui mais um bom passo pra Gustavo Coutinho na grande área não finalizar tão bem. Os agregos da jazerece chegam pra interceptar o lance. Aos 32, Gustavo Coutinho faz um pivô pra Lucas Lima na grande área finalizar a bola de forma errada. Finalizou mal a bola, tinha uma boa chance ali pra ele fazer o gol. Ele finaliza a bola errada. Aos 35, sai o gol. Na jogada de Romarinho. Então, até os 35, até sair o gol, o esporte já merecia fazer o gol. Porque já tinha criado duas, três boas oportunidades. O time entrou com a outra postura. E aí vamos lá trazer o gol pra vocês. Romarinho, belíssima jogada na ponta esquerda. Aqui, ó, gingou. Pedalou, cortou pra lá. Pedalou, jogador pensou, eita, ele vai pra esquerda. Não, foi pra direita, mudou de direção. Deu um drible da vaca, mais uma vez, enganando mais um marcador. Mais uma vez, o cara pensa, pô, ele vai tocar. Ó, ele falando assim, ó, eu vou tocar. E mais uma vez, ele muda de direção muito rápido. Ele corta pra dentro mais uma vez. Que enganou um marcador aqui, e o lado de trás também, que tava marcando o Gustavo Coutinho. O cara foi parar aqui no bico da grande, da pequena área. Enquanto o Gustavo Coutinho percebeu a movimentação de Romarinho rápido, se deslocou pra dentro, e o zagueiro da Juazeirense ficou na saudade. Gustavo Coutinho, na pequena área, sem goleiro, livre, leve, muito solto, faz um a zero. E Romarinho, meu irmão, foi o melhor em campo ontem, pelos passos distribuídos, pelas boas tomadas de decisão, pela jogadaça do primeiro gol, que 99% do gol é dele mesmo. Jogadaça de Romarinho ali, aos 35 minutos do primeiro tempo. Além disso, já tinha tido boas finalizações também na partida. É um outro Romarinho, tá? Como eu já venho falando pra vocês. Aquele Romarinho dos primeiros 10, 12 jogos, que merecia banco, inclusive, aquele Romarinho não existe mais. Aquele Romarinho que prende a bola, prende a bola, prende a bola, erra demais nas tomadas de decisão. Às vezes, quando é pra tocar, ele corre. Às vezes, quando é pra driblar, ele chuta. Às vezes, quando é pra chutar, ele dribla. Ele errava todas as tomadas de decisão. Agora não. Agora é um Romarinho que acerta quase tudo. Finaliza a bola em gol com perigo, faz gol, dá assistência, faz jogadaça, dribla bem, com produtividade. Não é aquele drible que não tem produtividade nenhuma. Esse aí drible é que quebra a linha total, pô. Esse é o drible que, num jogo que tá difícil, ele vai decidir jogos pra gente na Série B. E é pra isso que ele foi contratado. E o Sport faz um a zero na metade ali do primeiro tempo, na metade pro final já, com o Gustavo Coutinho. Primeiro tempo do Sport decente, pela boa postura que teve. O Sport merece fazer o gol rápido. Beleza. Parentes rápido. A postura dos jogadores da Juazeirense foi ridícula, foi covarde. Esse time da Juazeirense é ridículo, com todo o respeito à Elisa Isley. Com um minuto de jogo, que Fábio Matheus perde um gol cara a cara, e o goleiro da Juazeirense abafa bem o lance, e a bola vai pra escanteio, os jogadores da Juazeirense começaram a fazer cera. Até os 15 e 20 minutos, cinco jogadores da Juazeirense já tinham se atirado no chão, se esparramando no chão, se contorcendo de dores, que é tudo mentira, né? Fazendo cera, pô. Foi uma vergonha. A Juazeirense veio criar a primeira chance aos 36 minutos do segundo tempo, depois que o jogo já estava acabado. A Juazeirense se acovardou o primeiro tempo todinho. Sim, o Sport encurralou a Juazeirense e falou quem manda aqui nesse jogo sou eu. Por quê? Porque eu sou o Sport, porque eu tenho um leque muito melhor, tô com o apoio do meu torcedor e tenho que vencer o jogo. O Sport encurralou a Juazeirense no seu campo de defesa, mas a Juazeirense também não fazia o menor esforço pra contratar. Termina o primeiro tempo, a Juazeirense com um homem a menos, teve uma expulsão ainda mais. E aí o Sport já era soberano na partida, domina ainda mais as ações no segundo tempo. Quando o time veio a ficar ali, aparentar uma diminuição de intensidade, o time ficou um pouquinho mais marcha lenta, até em alguns momentos no primeiro tempo, em alguns momentos também no início do segundo tempo, a torcida começou a vaiar. Começou a meter pressão, vaiar. Como que diz assim, Eremão, aquilo ali que a gente sofreu contra a Juazeirense, eu não quero sofrer de novo, não. Aquilo ali que a gente sofreu contra o Náutico, que tomou um gol às 49 de segundo tempo, e quase que tomou a virada. Eu não quero sofrer com isso, não. Acorda aí, meu irmão. Vamos vencer logo? Fazer 2x0, 3x0. E a torcida teve esse papel importante, de pressionar mesmo com vaias, quando o time tava trocando muitos passos, de forma lenta, lateralmente, sem muita intensidade, com morosidade, né. Então teve esses pontos ali, que a torcida do esporte teve que acochar o time também. Depois que tem o acocho, no segundo tempo ali, Mariano Sousa coloca Fabrício Domingues, coloca Barleta, coloca o Titi Ortiz, que entrou no segundo tempo também. E aí, aos 12 minutos, o Felipe cria uma boa situação de jogo, que ele solta um passo quebrando linhas pra Fabrício Domingues, Fabrício Domingues finaliza, e Gustavo Coutinho no rebote, perde um gol cara a cara. Gustavo Coutinho, que foi um dos pontos que, pra mim, foi abaixo ontem no jogo do que eu espero, apesar do gol. Fez algumas jogadas de pivô ali, interessantes até, mas quando a bola chegou nele, a maioria das vezes, a bola batia na canela dele, e respingava pro jogador jazerense. Batia na joelho dele, respingava pro jogador jazerense. Não conseguiu ontem fazer um bom jogo, de modo geral, Gustavo Coutinho, e perdeu umas duas, três boas oportunidades, na grande área, inclusive, tá? E uma delas, eu achei claríssima no rebote, na finalização de Fabrício Domingues. E aí, aos 20 minutos, sai o gol de Christian Barleta, belíssimo passo de Felipe, ó. Não foi uma bola fácil de se dominar, Barleta domina já, ficando cara a cara com o goleiro na grande área, e ele tira ali o goleiro na saída, faz 2x0 pro esporte, e se no 1x0 tava praticamente liquidado, no 2x0, aí de fato, liquida a partida de modo geral, o esporte faz 2x0 e acaba com o jogo, acaba com a jazerense, e acaba com a possibilidade da catástrofe acontecer, que seria perder essa posição aí, se tomasse um empate em algum contra-ataque da jazerense durante o jogo. Aos 20, o esporte faz o gol, e aos 35, faz o 2x0 com o Christian Barleta, e aos 35 com o Fabrício Domingues, o esporte faz o 3x0, com o cruzamento aqui da esquerda, o Fabrício Domingues vai na linha de fundo, cruza a bola aqui, resvala ali, desvia no jogador da jazerense, engana o goleiro, e vai pro fundo da rede, o esporte faz 3x0. Pedro Martins entra também no segundo tempo, tá? Entrou até de certo modo bem também, muito seguro na tomada de decisão, na distribuição de passos ali, enfim, o esporte consegue fazer um bom jogo, cara, de verdade. Agora, meu ponto de crítica vai pra escalação, eu não consigo ter convicção na longevidade de Felipe como primeiro volante do esporte, porque é porque ele não marca ninguém. E aí, o Pedro Martins já voltou a comer banco, o que pra mim é um escândalo, a gente tem que trazer um encaixe o mais rápido possível pra essa dupla de volantes do esporte, e esse encaixe pra mim, ele só vai ter longevidade com o Pedro Martins de primeiro volante. Pedro Martins de primeiro volante, e aí o segundo, você pode pensar em um Fábio Mateus ou um Fabrício Tumis. Beleza. Agora, Felipe de primeiro volante, pra mim é um absurdo sem precedente, tá? Então, esse é o meu grande ponto de crítica. Segundo grande ponto de crítica, Alan Ruiz ontem, de titular. Aí você desloca Lucas Lima pra ponta direita, aí você naturalmente vai diminuir a qualidade do Lucas Lima no jogo, porque ele tá jogando de ponta e não de meia, que é a função dele. Aí Alan Ruiz joga de meia, joga mal, e além disso, atrapalha quem é meia e tá jogando de ponta, que é Lucas Lima. Então, esses são meus dois grandes pontos de crítica na escalação. De resto, o Sport fez um bom jogo, mereceu o golear e tá classificado pra próxima fase. O jogo só vai acontecer contra o Ceará daqui a 12 dias, aproximadamente, 12, 13 dias. Tem muita coisa ainda pra acontecer, mas tem muito trabalho pra ser evoluído ainda do Sport por Mariano Sousso pra pegar o Ceará e o Sport na área, na Pernambuco, com o Caldeirão lotado, se possível, aí trazer a classificação pras semifinais da Copa do Norte, tá? Bom, esse é o balaio geral do Sport Contexto de Tabela. A gente vai fazer muito mais vídeos pegando todo o pacotão também. Abraço pra todo mundo dos outros times também e a gente traz aqui também a análise mais geral ali dos confantes. Abraço pra todo mundo, tamo junto, deixe o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Tamo junto aqui, valeu! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.